Alô, 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 aqui para falar das novidades do Alacarte essa semana. E essa semana a gente tem mais uma volta ao mundo. Geórgia, aquele país que fica no Cáucaso, ali na Europa, nas fronteiras entre Europa e Ásia. Muito perto da Armênia, do Azerbaijão, um país que tem uma riquíssima história, um país muito antigo, que tem inclusive uma língua própria, um alfabeto próprio e que tem uma igreja também particular. Portanto, mesmo sendo um país não muito grande, tem muita tradição e tem um cinema que não costuma chegar por aqui, embora a gente tenha trazido aqui um dos cineastas que saiu da Geórgia e foi fazer carreira internacional, o Otar Yosselani. Essa amostra só é possível porque a gente fez uma parceria com o Geórgia National Film Center, instituição que cuida da promoção e da produção do cinema na Geórgia. A gente tem dois filmes que são clássicos de uma das grandes diretoras do cinema da Geórgia, que chegou a ter filme selecionado no Festival de Cannes e vários outros festivais e a gente está trazendo dela dois filmes. Um é Sob o Mesmo Céu, de 1961, é uma produção bastante caprichada e são três histórias que se passam, uma em 1921, uma em 1941 e uma em 1961, quando o filme foi feito. Cada uma das histórias tem uma narrativa diferente, mas tem uma coisa que as une. Algumas Entrevistas Pessoais é o segundo filme dela, de 1978. É um filme bem diferente, uma dramédia, digamos assim, é sobre uma jornalista que está fazendo muitas entrevistas e buscando o saber das pessoas. Enfim, começa a refletir sobre sua própria vida. É um belo filme também, que participou de muitos festivais. Uma grande cineasta da Geórgia, Lana Gogo Benidze. Espero que não tenha errado muito ao falar o nome dela. Além disso, a gente tem seis filmes, que foram produzidos nos últimos 15 anos. Portanto, é um bom painel do que se faz no cinema da Geórgia. Um destaque é o documentário Durakovo, que foi premiado no Festival Sanderson, em 2008, um dos principais eventos do cinema independente mundial. Também vou destacar o filme Presos Juntos, que tem bem cara do cinema do leste europeu. São três gerações da mesma família, vivendo juntos e enfrentando todas as dificuldades de um país burocrático, complicado, difícil de encarar. Dos filmes selecionados, acho que é o filme mais característico dessa vida, nesse país que foi comunista, que sai do comunismo e ainda tem todas aquelas amarras e dificuldades. É dramático, tem algum humor, embora não seja um filme cômico, de jeito nenhum. E tem mais quatro filmes diversos. O festival dura duas semanas e, portanto, prepare-se para fazer esse mergulho na Geórgia, esse pequeno país, ali do Cáucaso, com essa história antiga que a gente está tendo a honra de trazer para vocês. Volta ao mundo, Geórgia! Tchau, 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 tchau.